Que legal, boa noite, boa noite, boa noite Muito obrigado pelo carinho de vocês Cavaleia fazendo a festa, rapaziada Vamos cantar, vamos cantar assim, ó No meu compromisso Com a minha natureza É de não ser igual Só vocês, só vocês, vai, vai No meu compromisso Com a minha natureza É de não ser igual Que beleza vamos, sai do chão Do céu, do céu, do céu Sai, 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 sai O meu compromisso Com a minha natureza É de não ser igual Ó na boca O meu compromisso Com a minha natureza que não seja igual Nasci no meio de milhares de piães Nasci no meio de milhares de piães Mas eu saquei, eu sou um maconha-bena Nasci no meio de milhares de piães Nasci no meio de milhares de piães Mas eu saquei, eu sou um maconha-bena No caso eu me pergunto como fizeram Eu sou quadrado, mas eu sou um piães do lado E quem sabe o celular Nunca caiu, eu sou um maconha-bena Nasci no meio de milhares de piães Eu sou um pacoteiro que será o que eu sou quadrado Eu não sou um piães do lado E quem sabe o celular E quem sabe o celular Juáreiroτα é do seu palteço Juáreiro Navidad 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 Vai me palestri, palestri, palestri Vai me palestri Vai me palestri, palestri Vai me palestri